Olá galera do YouTube, estamos aí mais uma vez aí, fazendo um vídeo aí, dando um rolê na minha moçoca agora, que melhorou agora né, agora é uma bacana 50 cilindrados, o triciclo mobilete estava dando muito problema para mim, entendeu galera? Aí eu estou indo lá ver o negócio de umas mudas lá, é isso aí, vamos com o meu amigo aqui, bora! Pode ir subindo que eu te apanho, pode ir subindo que eu te apanho, eu estou fazendo um vídeo aqui, É isso aí galera, eu estou com um amigo aqui, o Zé aqui, ainda vamos lá ver esse negócio de essas mudas aí, lá onde eles vêm de mudas de verduras. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Não, dá aquela força aí. A gente vai fazendo vídeo pra vocês aí, ó. Chegando aqui agora, ó. Três quilômetros de Santa Rita. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.